Que pilantragem o fundão? Cara, é cada vez mais difícil querer acreditar nesse país porque, tipo assim, é num momento de pandemia num momento que um monte de gente tá passando o maior perrengue vocês, que eu digo vocês todos lá, né? Eu sei do que você fez lá mas, assim, os caras armar pra colocar pô, de sair de 2.6 pra ir pra 6 é, 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 olha, vou falar pra você é a mais pura picaretagem do mundo e eu vou falar pra você eu não sei até quando o brasileiro vai aguentar, mano É o tipo de coisa que dá, que dá desesperança, né? Porque, o que você colocou no momento de crise, no momento de pandemia você triplicar o valor do fundo agora o Bolsonaro deu entrevista falando ó, vou vetar falou, opa, maravilha, vai vetar não, vou vetar, mas vou apresentar uma proposta pra dobrar né, ou seja, não vai triplicar mas vai dobrar no momento de crise com o apoio do presidente da república pra mim, que enquanto liberal já é imoral eu obrigar qualquer pessoa a financiar a campanha com dinheiro de outra pessoa porque se vocês vão fazer um podcast vocês precisam pagar comprar ou alugar o microfone, o fone pagar quem faz edição quem faz a transmissão do bolso de vocês emprestar com alguém pedir dinheiro emprestado pra parentes vocês precisam se virar porque eu sou um político não preciso fazer nada disso simplesmente pega o seu dinheiro sem se te perguntar se você quer ou se você não quer dar o dinheiro e você paga cada vez mais pra financiar a minha campanha tá errado é compulsório, né pra mim é um negócio imoral se você se sente representado por mim a ponto de querer pagar a minha campanha você paga voluntariamente você acredita na causa e você vai lá e banca como a gente fundou e funciona até hoje o Movimento Brasil Livre 100% voluntário com gente que acredita e apoia então, primeiro pra mim a própria existência do fundo já é imoral esquecendo o aumento diminuição a própria existência pra mim deveria ir a zero segundo ponto o principal argumento pra defender fundo eleitoral é de que vai democratizar as campanhas pra fazer frente ao poder econômico pra não se eleger só aqueles deputados que tem contato com grandes empresas etc e tal não incentivar a corrupção muito bem qual a experiência que a gente teve nas eleições de 2016 nas eleições de 2018 nas eleições de 2020 80% do dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral foram pra 1% dos candidatos mesmo os partidos que defenderam o fundo PT, PSOL PCdoB PDT, PSB com esse discurso de que ah não vamos democratizar só financiaram quem já tinha mandato é óbvio que o líder partidário quer fazer crescer a bancada e vai investir em quem já tem visibilidade em quem já tem voto o Zé da Esquina pede lá pra ser candidato ele não consegue nem a legenda quanto mais se ele for pedir fundo eleitoral eu falo meu amigo você é quem? você tá louco tá chegando aqui no partido de dinheiro pra fazer campanha então não se sustenta você tá financiando oligarquia partidária ah mas campanha é cara é o custo da democracia não sei o que meu amigo meu amigo campanha é cara porque você tá comprando cabo eleitoral porque você tá contratando a Ivete Sangalo pra fazer jingle é porque porra né não é campanha que é cara é você que esbanja dinheiro na campanha e eles também mexeram há poucos anos atrás que agora assim o dinheiro o dono do partido quando recebe ali o bolão que vem assim ele pode fazer o que quiser pode pagar advogado pode comprar carro pode comprar carro e não precisa justificar é o maior esquema de pilantragem que eu já vi no mundo mano não é um negócio assim não é infelizmente quem dera até assim até triste falar isso pra você quem dera esse fosse o maior do quiçá do Brasil mas do mundo tem coisa pior no orçamento esse é um orçamento que não bate 10 bi tem coisa de centena de bi que é bom privilégio tributário que a gente tem o financiamento de super salário juiz magistrado desembargador tirando 500 600 mil reais por mês de super salário é um negócio assim realmente e aí e muitas vezes você se sente impotente porque é uma corporação tão poderosa que você não consegue fazer frente sozinho eu sou querendo ou não eu tenho meu trabalho tenho minhas aprovações tenho meus relatórios meus projetos tenho orgulho de dizer que cumpro a minha obrigação eu sou o deputado que mais aprovou relatórios nessa legislatura de projetos de lei mas ainda assim eu sou 1 em 513 é esse